E aí Guilherme Hugo, caralho cachorro Só pancada de qualidade na caixa da concorrência Desse jeito eles não aguentam É o NT, taque a meiota na pista Na arte da fuga, nós é especialista Nas antigas, quem diria Que um dia nós ia chegar Ia poder conquistar o melhor pra coroa E no funk nós estourar Hoje no toque do Jaguaias Que não dava bola Tá tudo querendo me indar Mas pra entrar no cardápio Tu entra na fila Que a minha firma vai selecionar Chefe da hoje Eu tô com as patricinhas Saiu da facul Toda cheirosinha Encostou lá em casa É papo de transa Porque hoje em outro pata Mas nós tá de nave Zero e roleta Por todas quebradas Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Eu vou raspar a placa E aí Guilherme e o gol Caralho cachorro Só pancada de qualidade na caixa da concorrência Desse jeito eles não aguentam É o NT Tá aqui a meiota na pista Na arte da fuga Nós é especialista Nas antigas Quem diria Que um dia nós ia chegar Ia poder conquistar o melhor pra coroa E no funk nós estourar Hoje no toque do Jaguaias Que não dava bola Tá tudo querendo me dar Mas pra entrar no cardápio Tu entra na fila Que a minha firma vai selecionar Chefe da hoje Eu tô com as patricinhas Saio da facul Toda cheirosinha Encostou lá em casa É papo de transa Porque hoje em outro pata Manoita de nave Zero e roleta Por todas quebradas Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Ela monta na minha garupa E empina a bunda aqui no grau Eu vou raspar a placa Eu vou raspar a placa Eu vou raspar a placa Obrigado.